Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Hoje vamos para mais uma videoaula de Revit interiores e hoje eu quero trazer uma aula um pouquinho diferente com vocês, mas bem legal. A gente vai importar um arquivo do Revit para o Lumion. Como preparar esse arquivo do Revit para levar para o Lumion para a gente fazer a parte de renderização lá no caso. É só preparar o arquivo. Tem alguns toques aí. Primeira coisa que a gente vai inserir aqui no Revit, aqui na aba onde tem arquitetura, estrutura, astros, sistemas, você vai procurar pela opção Lumion e você vai perceber que você não tem, se você não trabalha no Lumion. Por quê? Porque isso aqui é um plugin. E como que faz para inserir esse plugin aí? Então a gente vai vir aqui no Google e a gente vai... Deixa eu pesquisar aqui. Como é que é? Export Revit Lumion 9. No caso aqui eu estou utilizando o Lumion 9. Mas se você tem outras versões, você vai clicar aqui. Download Lumion Live Sync for Revit. Vamos clicar aqui. Olha só. Ele está aqui. Revit 2015, 2020. Lumion 5 ou 10. Você vai clicar aqui para fazer o download. É muito rápido. É muito fácil também de instalar. Aqui tem um vídeo, um tutorialzinho ensinando como é que faz a instalação. Eu não vou focar nisso. Para quem tem versões mais antigas, eu duvido muito. Como os programas se atualizam muito rápido, Eu acho muito difícil que você, quem está assistindo aí, Tenha ainda Revit 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Mas, da mesma forma, quando eu comecei também tinha colado a Exporter, né? Tem o Lumion Bridge. Aí ele foi... Tem várias versões aqui, né? Do 5, 6, ok? Para o Revit 2014, 2015 e 2016. Tá bom? Então, você pode fazer esses outros downloads, tá? Com esses links aqui. Ok. Então, você faz, segue esse tutorialzinho aqui. Eu acho que deve ser super... É bem rápido, tá? Bem dinâmico. Mas vamos para a parte que nos interessa, tá? Do conteúdo. Você vai clicar aqui, ok? Mas, antes disso, quais são as informações bem interessantes e necessárias para você não se perder? Ok? Vamos lá. Então, eu vou dar uns toques. Primeira coisa, você vai entrar na vista 3D padrão. Você sempre vai exportar isso aqui na vista 3D padrão. E como funciona para exportar legal, né? Correto, para você não ter problemas de bugs lá. Você vai, por exemplo, aqui, ó. Uma coisa que eu faço muito em interiores é ocultar o gesso, tá? O forro de gesso para trabalhar no projeto, visualizar melhor o projeto, tá? Para visualizar melhor o projeto. Então, eu prefiro sempre cuidar isso aí para não ter problemas, tá bom? O que que acontece? Você precisa clicar aqui, ó. Aqui nessa barrinha abaixo. Eu vou clicar aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Ocultar e isolar temporário. Não. Perdão. Ocultar. Aqui na chaleira. Eu chamo de chaleirinha. Mas é tipo uma lâmpada, né? Uma lâmpada aqui, ó. De revelar elementos ocultos. E você vai perceber que o nosso gesso aqui, ó. Ele tá oculto. Então, eu vou, de novo, acionar ele mais uma vez, tá? O que que é importante aqui, além disso? Eu vou dar um Ctrl Z aqui só antes para falar sobre algumas observações. Deixa eu trazer ele aqui. O que que acontece? Além de colocar o forro de gesso, é tudo que vai aparecer nesse 3D aqui. E o que você ocultou ou mostrou nesse 3D aqui, é o que vai funcionar, tá bom? É o que vai estar lá para o lúmio. Então, se você não mostrar o gesso aqui, ele não vai lá para o lúmio. Então, você não vai conseguir fazer uma reembeirização legal. Então, vai ficar sem forro, tá bom? Outra coisa que eu cuido bastante é o seguinte. A humanização, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as decorações que tem. O que que acontece? Esse projeto aqui, ele foi totalmente humanizado no Revit porque a gente renderizou ele no Revit. Tá bom? A gente renderizou ele no Revit. E o que que acontece? Ele já está todo humanizadinho. Então, ele tem toda a parte aqui de decoração, tudo certinho, né? Inclusive os materiais. Então, outra coisa que você tem que cuidar muito antes de ir para o lúmio, tá? Antes de ir para o lúmio. Uma coisa que você tem que cuidar demais mesmo são as decorações e as texturas. Por quê? Olha o que que acontece. Vou mostrar aqui proposital para vocês. Vou botar aqui no Realista. Carrega aí. Olha lá. Você percebeu que as texturas não vieram junto, tá? O que que acontece? Você tem que configurar todas as texturas aí que são primordiais aqui. Por exemplo, se isso aqui não tiver parametrizado, eu só vou editar a montagem aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. Se isso aqui não tiver parâmetros de materiais, vai ter o material de full lá no lúmio, tá? Então, tem que ter todo parametrizado. E, por exemplo, aqui, ó. Como é um laminado, tá bom? Você tem que aplicar o material corretinho na escala, porque senão não vai ficar legal, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, é muito importante você vir aqui, por exemplo, no piso laminado, e aplicar uma textura, tá? Aplicar o material bem correto, como se você estivesse aplicando o material no Revit mesmo pra renderizar. Vou botar aqui. Eu acho que eu não apliquei o material correto. Pera aí. Vou colocar mais uma vez lá. Clica lá nos três pontinhos. Acho que eu apliquei. Eu acho que deu um... Muito estranho. Pera aí. Vou pausar. Muito estranho ele não ter ido agora, mas... Paciência. Deixa eu aplicar agora, vamos ver. Aí, ó. Ele foi. Ele deu algum bugzinho, tá? Não sei por quê. Enfim. Aqui também a gente tá trabalhando realista. Aí dá uma travada, né? Pessoal. Então, é muito importante você aplicar as texturas básicas, tá? Aqui também tem o Capitonê. Enfim, você aplicar. E tá tudo referenciado. Tudo com parâmetros, tá? De materiais. Então, já tem que tá com o materialzinho aqui do Revit. Então, se você não aplicou o material aqui, vai aplicar um que você já sabe no Lumion. Mas você tem que botar aqui. Um material genérico lá. Tapete para Lumion, por exemplo, tá? Então, tem que ter material por material. Senão, vai pegar o default lá. E aí, vai dar problema. Tá bom? Então, cuida disso também. Eu acho que é isso. Você não precisa exportar no realista. Pode exportar em cores consistentes, tá? Para aliviar o projeto. Que eu acho que é bem interessante, tá bom? Aqui na parte... Aí, então, pessoal. Vamos só... Antes aqui, ó. Pegar aqui. Tá? Exibir na vista elementos aqui. Tá bom? Aqui, ok. Beleza? Eu vou clicar em export, tá? E aí, pessoal. Aqui ele vai pedir, ó. Surface Smoothing. O que que acontece? É a qualidade... Eu acredito que seja a qualidade de... De detalhe. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu vou botar normal, né? Ponto do projeto. Isso aqui pouco importa, na verdade, sabe? Mas coletar as texturas e exportar os nodes, né? Exportar os nodes, eu não lembro direito o que que é isso aqui. Mas deixa marcado. Export, tá? Clica aqui em export. O que que vai acontecer? Tá? Vamos clicar em export, ó. Vai criar esse arquivo aqui, ó. Ponto dai, tá? Esse é o arquivo ponto dai que você vai criar. Beleza? É fácil, pessoal. Não tem muito mistério, tá? Na real, você vai ter que trabalhar bastante lá no Lumion, tá bom? Quero mostrar aqui pra vocês. Vamos tentar... Vou tentar abrir o Lumion aqui. Deixa eu ver se vai dar. Então, pessoal, eu vou clicar aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, eu cliquei já, né? Mas, ó. Vou clicar em play aqui, como abriu o normal, tá? Vou clicar um deles aqui. Abriu o cenáriozinho aqui. Tá bem legal. Como que eu importo ele? Bacana. É só vir aqui, ó. Importação, novo modelo. Tá? Onde que tá essa pasta, né? Daí tá lá nos meus... Tá lá nos meus projetos. Lá no escritório, uma das pastas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Arquivo do projeto, tal. Aqui, ó. Tá? Então, o nome do projeto, eu tenho que mudar, né? Esse nome aqui do modelo, por causa que já foi importado, tá? Então, eu vou dar um ok. Às vezes leva um tempinho, tá? Tá uma travada. Eu não vou clicar na tela aqui, porque... Uma coisa que eu quero dar um conselho pra vocês aqui, é que o Lumion, ele não pode... Você não pode abaixar a aba dele. Tem que ficar sempre aberta e nada paralelo aqui. Então, você na aba do Chrome ou você no Revit, aqui, tem que deixar totalmente exclusivo pra ele. Olha lá, ó. Vou inserir, tá? Inserir aqui. Vou... Deixa eu... Ah, deixa eu ver aqui. Tá ok. Quero dar um resque. Vou selecionar, tá. Então, aqui, ó, pessoal. Então, ele tá aqui dentro, ó. Tá? E aqui, ó. Então, tá aqui. Tem uns bugzinhos de material. Olha como lá a gente ajeitou o piso, ó. A gente ajeitou o piso, ó. Já veio certinho, ó. Mas o resto dos materiais aí tá tudo meio bugado, tá? Então, a partir de agora, você começa a trabalhar aqui dentro. Mas aqui já tá com todas as condições pra você trabalhar legal aqui, né? Pra não ter problemas aqui. O que eu gosto... Eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa muito bacana. Que foi o resultado de dois projetos com a render do Lumion e a render do Revit, tá? Eu quero mostrar isso pra vocês. Pessoal, aqui é a render do Revit que a gente fez. No caso, a minha colaboradora do escritório fez essa render aqui do projeto há mais ou menos um ano atrás, tá? Um ano atrás esse projeto foi desenvolvido. E eu acho que agora que a gente vai executar o projeto em si, a gente deu uma pegada aqui. Então, uma coisa que a gente vê bem positiva aqui é que tem um realismo muito bacana das superfícies, né? Então, a marcenaria, os blocos de humanização, tirando esse blazer aqui, ficou meio esquisito, né? Tem várias coisas bem realistas. Tem uns bugs de material, uma coisa que pode melhorar, né? Que realmente não ficou 100%. Sabe? Sempre tem coisas pra melhorar nesse caso aqui. Mas tá com... Eu gostei ainda do resultado que ficou... Bom, outro projeto. Mas eu ainda gostei do resultado que ficou aqui, tá? Acho que ficou... Ainda ficou bacana e tal. Vamos ver do Lumion que a gente fez agora essa semana no Lumion 9. Então, pessoal, aqui foi só trocado pro Lumion e não foi trocado blocos, tá? O que foi ajustado aqui? Somente as texturas, tá? A única coisa que a gente mexeu aqui foram nas texturas. Então, você consegue ver uma grande diferença aqui, né? Em relação ao aspecto do projeto. Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, claro que aqui, pessoal, no Lumion a gente pode ajustar muitas coisas aqui. Olha como muda uma imagem pra outra, né? Mas eu acho que tem bastante coisa aí que a gente pode aproveitar, tá bom? Qual que é o real custo-benefício entre o Lumion e o Revit? O tempo de renderização, né, pessoal? No Revit, mais de 6 horas de renderização. Mais de 6 horas de renderização. E aqui, segundos, tá? Não foi um minuto de renderização, tá bom? Então, e com o nível de detalhe bem alto. Eu ainda não... Ah, tá. Control. Olha lá, pessoal. Ó, tem um bom nível de renderização. Tá bom? Então, eu acho que vale trabalhar... Lógico, pessoal, eu tenho muito pra melhorar no Lumion, tá? Muito mesmo, tá? Isso aqui é bem iniciante, né? Dá pra melhorar bastante o Lumion. Eu vejo trabalhos fantásticos dos alunos do Lumion. E é um programa alternativo bem interessante pra quem quer aprender, né? A otimizar os projetos. Custo-tempo, benefício e tal. E eu acho que o Lumion, ele... O Lumion, eu ouço amigos utilizando o Enscape também. Não trabalhei ainda e tal. Mas isso também, bem bacana o resultado, tá? Então, pessoal, obrigado. Quero falar com vocês sobre os meus materiais de Revit. A biblioteca número 1. São mais de 2.300 os blocos. Divididos em 3 pastas. Por que eu dividi em 3 pastas? Essa pasta que vocês estão vendo aqui é muito importante a gente ter blocos recorrentes na mão de humanização. Tá? É muito ruim você perder tempo ficar procurando blocos no meio de blocos que, às vezes, são inúteis. E... Pra aquele momento. Então, é muito importante você ter blocos na mão. Por exemplo, se você vai acessar aqui a partir dos banheiros, tá? Você visualizar bacana, ó. E conseguir encontrar os elementos que você precisa, que são necessários pra você. E isso é muito importante, tá? Isso faz bastante diferença. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de dar um zoom maior aqui pra vocês verem melhor pra vocês verem melhor a qualidade dos blocos. Olha que bacana, pessoal. O espaço das cozinhas aqui é... Olha a quantidade de blocos que tem. E é uma coisa muito interessante que aqui tem, por exemplo, adega climatizada, balde de gelo, bandejas, mesa, equipamentos como batedeira, cafeteiras, né? Cervejeira, mas decoração misturada, né? Com cesto de frutas, chaleiras, chopeira, né? Tem até um chimarrão aqui, ó. Coifas, tá? Panelas, potes, tá? Vários detalhezinhos de decoração que vai fazer diferença no seu projeto. Perceba que esses blocos aqui, ó, de humanização, como fornos, as garrafas aqui, nessa qualidade aqui, vai te ajudar a dar vida pro projeto. Imagina, pessoal, você mostrar um projeto pro... Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Imagina você mostrar esse projeto aqui sem humanização, tá? Sem a poltrona, com esse guarda-roupa sem nada, o nicho sem nada lá. Ou sem a cortina. Pessoal, não tem como você visualizar o projeto realmente. Fica... Opa! Fica bem limitada a sua experiência, né? A experiência do cliente, né? Decoração, pessoal. Elementos decorativos. Olha quanta coisa tem aqui. Bacana. Que realmente vai fazer diferença pra você. Tá? Conjuntos que vão dar vida, né? Pras famílias de interiores. Isso faz muita diferença. E eu sinto que faz muita diferença mesmo. Outra coisa que eu sinto que faz muita diferença aqui é que eu gosto de usar bastante livros, tá? Então, olha só. Eu criei aqui livros, tá? E essa opção de livros aqui que vocês têm aqui não é decalque, é texturas. Eles estão referenciados com esses materiais aqui. Então, se ficar cinza, se ficar cinza, é só você vir nessa pasta, clicar em cima da imagem, tá? Tem um nome, tá? Referenciado, ó. Todas. Você deixa a família bem, bem legal, tá? Luminárias, pessoal. Uma coisa que eu atualizei há um tempo atrás. E me preocupei bastante em deixar todas elas com propriedades luminosas, tá? E iluminações que vocês vão utilizar. Por exemplo, tá? Abajures, tá? Arandelas, lustres, iluminação esporte, né? Com trilho, tá? De chão, lanterim, luminária de mesa, vários detalhezinhos com pendentes, principalmente pendentes. Eu sei que o arquiteto usa bastante isso. Eu utilizo no nosso escritório. Então, isso faz bastante diferença. E todos esses com amarelinho, propriedade luminosa junto, tá? A propriedade luminosa vem junto, tá? Pessoal, esses arquivos aqui, de família, estão já atualizados para 2020, tá? 2020. Então, cuida isso. Roupas, pessoal, para humanizar, ó, o que a gente viu ali, naquele closet dormitório. Então, olha que bacana. Ter famílias para humanizar isso aqui. E vegetações, pessoal, essas aqui, a maioria são importadas, mas todas elas configuradas em escala e material, para você dar vida para os projetos de interiores também. Externo também. Eu vejo alunos meus que já adquiriram esses materiais, utilizando tanto para interiores, quanto para externo. Também é bem bacana e bem valioso, tá bom? Esse aqui é o pacote número 2, pessoal. Esse pacote aqui eu criei a partir do momento que eu percebi a necessidade dos profissionais de REV de ter famílias de alta qualidade. Então, um móvel de alta qualidade, com boas divisões, com puxadores de alta qualidade, de granito, com materiais bacanas, e também humanizados, né, pessoal? Se você perceber aqui, a gente tem a opção da modelagem, e a opção de modelagem com humanização. Então, você tem vários conjuntos prontos aqui, para facilitar o teu trabalho. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu quero mostrar para vocês, aqui, enquanto a gente vai analisando aqui, são mais de 170 famílias, com muitas humanizações dentro. Então, são mais de 500, 600 blocos, para você transformar seus projetos de interiores em Revit. Uma coisa que é bacana aqui, que eu gosto muito de utilizar, é pegar um bloco desse, e manipular ele, e continuar para outros blocos, tá? Então, eu crio uma biblioteca interna minha, muito grande, e é o que você deve fazer, pegar esses blocos aqui, olha só, pega esses blocos, transforma eles da forma que você quer, vai ser muito mais rápido, e aí, cria a sua biblioteca personalizada, tá bom? pessoal, aqui, no nosso Instagram, ó, blocos de Revit, entra lá, tá? Vê os depoimentos do pessoal aqui, ó, vê os depoimentos do pessoal aqui, ó, olha quanta gente aqui, ó, falando aqui, ó, sobre os blocos, veja essas famílias renderizadas, pessoal, eu fiz umas renders aqui, ó, para vocês verem melhor, tá? Esses, esses blocos aqui, olha que bacana, beleza? Tudo que está aqui, ó, no pacote número 2, tá bom? Beleza? Também tem meu mais novo lançamento, que são 50 blocos de Revit, de humanização, tá bom? Olha o nível dessas famílias, olha a qualidade dessas famílias aqui, tá? Olha que transformadora essa relação, eu quero mostrar para vocês aqui, a render desses blocos, olha a diferença que vai fazer nos seus projetos, tá? Isso aqui, pessoal, é um pouco diferente, eu modelei todas elas do zero, tá? Todas elas do zero, com uma pesquisa prévia, tá? Pensando no mercado da gente aqui do Brasil, e até fora, para você transformar os projetos de interiores, então, é um patamar um pouquinho acima também, é ótimo, os outros materiais excelentes, esse aqui é bem diferenciado e específico, tá? focado bem para interiores, bom? Olha que bacana que ficou nas redes, tá? E aí você, a única coisa que aqui, algumas coisas são importadinhas, algumas vegetaçõezinhas aqui, que era impossível modelar isso aqui em Revit, tá? Mas olha que bacana o nível das famílias aqui, ó, todas as texturas acompanhando aqui, tudo organizadinho, bem diferenciado, né? Isso aqui vai fazer muita diferença na hora que você está projetando, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença, se o projeto é bom, isso aqui vai elevar ainda mais esses detalhes, beleza, galera? Então, entre em contato, adquira esses materiais que realmente vão fazer muita diferença nos seus projetos. E pessoal, tem o meu lançamento também, que é o curso completo de interiores, um sucesso, a galera está tendo muito resultado com isso aqui, eu estou muito feliz, pessoal, quem já adquiriu, tá? Eu vou upar esse vídeo para o YouTube, quem já adquiriu, dá uma comentadinha aqui, se vocês chegarem até aqui, e comenta o que você achou do curso, tá? Passe esse feedback para a galera, porque eu sei que vocês estão transformando seus projetos interiores, são mais de 40 aulas, 12 horas de aula, do início ao fim, ah, não sei fazer interiores REFT, não precisa, aqui é o curso do início ao fim de como você fazer o interiores REFT, beleza, galera? Então, não quero tomar muito mais esse tempo de vocês, tá bom? Quero só agradecer vocês aqui comigo, é o primeiro vídeo de 2020, então, feliz ano novo para todos vocês, que a gente transforme os projetos, que a gente realize, a gente otimize o nosso mercado da arquitetura, da engenharia, do design de interiores, que transformamos o mercado do REFT também, com ótimos profissionais, tá? E eu quero estar aqui com vocês, beleza pessoal? Um ótimo ano para vocês, e até mais!